No time do São Paulo, a devolução é pra ele, vai tentar, finta, fintou com a perna esquerda, batida, defesa, essa do goleiro, gol! Michael Suel, boa bola, Shailon, desviou, gol! Shailon, perna esquerda, uma bomba, gol! Gol do São Paulo! Shailon acertou um golaço! Edmar foi pra linha de fundo, bateu cruzado! Gol!